Pegue suas coisas Olha o que me fez, você foi me trair Agora arrependido quer voltar atrás Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas Restinou, acredito, mas encontro de fada Não adianta vir com baixaria Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Ah, no porteiro, tô ligado pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteira Já me cansei de brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Ah, no porteiro, tô ligado pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas Cansei, não acredito, mas encontro de fada Não adianta vir com baixaria Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô porteiro, tô ligado pra te avisar Alô porteiro, tô ligado pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Ah, não acredito, mas não acredito A CIDADE NO BRASIL